Ai, 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 ai E aí cara Ai, sei lá Por que você tá chorando? Cara, eu... Eu tô preocupado, cara Preocupado com o que? Porque eu tô com duas namoradas, cara Isso é motivo que chorar Isso é motivo que tem alegria Não, cara, não é Porque agora com essa quarentena Eu não sei com qual delas Que eu vou ficar, cara Vindo com as duas, cara Mas como, cara? Na quarentena Eu tenho que ficar com as duas Ao mesmo tempo Aí eu vindo preocupado Porque ela disse Que daqui a pouco Ela vai chegar aqui Aí, se ela chegar aqui, eu tô lascada, cara. O que eu vou falar, cara? Eu vou ter que trabalhar com o tisquido. Isso, você tem que pensar. Conversa com ela. Oi, meu amorzinho. Eu tava falando de você agora. Não, seu amigo. É meu amigo, seu não. Tava falando com ele, né? Porque nessa quarentena, a gente precisa ver aí. Porque você falou pra mim ficar com você na quarentena. Já que eu não vou pro quartel, não vou trabalhar. Mas é que eu vou trabalhar porque eu vou fazer umas obras. Lá na casa do Marcelo, né? A gente tá construindo. É uma obra. A gente tá fazendo um muro lá na minha casa. É, aí tem que falar, eu vou ficar na tua casa. Então, eu vou, só um minutinho, é um muro. Então, assim, eu vou ficar um pouquinho da semana, eu fico com você, só um minutinho. O resto da semana eu fico com você. E a gente tem que fazer a obra. Quarentena. É, aí, só um pouquinho. Ei, 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 quem é essa? Eu sou a namorada dele. Que coincidência, eu também sou. Gente, que coincidência. Como assim? É, olha, como é que pode o mundo, né? As coisas, coincidência. Você é minha namorada, ela também é, né? Meu amorzinho. Ai, minha namorada, ela. Nessa quarentena, você vai ficar com quem? Meu amorzinho, eu acho que nessa quarentena eu vou... Você vai ficar comigo, então. É, claro. Mas você já come. Ai, eu não tô com luz também. Mas é de seu... Eu vou ficar com luz, que sim. É, filho. Mas você que eu vou ficar com... É comigo. É, eu com você. Ai, você é doido? Não, hein. Tá doido? Fica com as duas nessa quarentena, rapaz. Peraí, vem cá, Senão, vem cá, vem cá. Você falou o quê? Fica com as duas. Ficar com as duas na quarentena? Não pode, não pode. Por que não pode? É, é, porque não pode ter aglomeração, não pode. Ai, se eu ficar com a suruba, não dá. Só vai aglomar com uma. Pois é, e aí? Decide você, tá ferrado, hein, cara? Vamos fazer o seguinte. Você sabe que eu amo você. Mas eu também, eu amo você, né? Eu amo as duas. Então, tem bananinha pras duas nessa quarentena, tá? Tá bom? Como? Ah, assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar, tem que trabalhar com o intestino. Vocês topam fazer o seguinte. Segunda, terça e quarta eu fico com você. Tá bom? Quinta, sexta e sábado eu fico com você. Tá bom? Tá. E o domingo? Domingo eu fico com tua mãe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau!